Pessoal, Dream Profissões, agora você vê aqui o nosso aluno começando a iniciar o seu curso. Então nós vamos aqui, o aluno fica lá, tem um profissional qualificado do lado, no ar-condicionado, dando todas as instruções para ele, tá? Ensinando como encher concha, com qualidade, sem bater a máquina. Após ter feito manutenção preventiva toda da máquina, agora ele está começando a operar o equipamento, de acordo com as normas e as regras do Ministério do Trabalho. Então, você pode ver aí o nosso aluno já com toda a segurança na máquina aqui, aprendendo com o nosso instrutor e realmente é aprovado, hein? Após mais de 55 mil pessoas formadas e 14 anos já, hoje nós estamos em 2024, então começando em 2010, já temos essa expertise aí de treinar as pessoas para ser profissionais de sucesso. Esse é o resultado, o aluno já com toda a qualidade aqui, operando o equipamento. É uma Caterpillar 416F2, mais moderna e tá aqui. Tudo certo, só qualidade, Dream Profissões e Reação dos Sonhos. Obrigado. Obrigado.